A música que a gente vai tocar agora é uma nossa autoral. Ela é a primeira música do nosso AP, nosso primeiro trabalho. Vamos ir. Termidor. Segura a punição, progresse! Segura! 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 Eu acento mais A minha pele eu já tomo Ou é mal que já deu pra trás Eu só sinto que eu Cheio a cor do meio perfeito Pelo em meio qualquer estação Assino o caminhão Eu só sinto que eu Feito o braço o ano inteiro De janeiro a janeiro Sem dar pego até baixar o seu Meu sonho Eu sempre tento acordar seco Eu sempre lavo embora Sem dar pego até a noite Pra mim se ator a vida Vai sofrer Quando levanta Pra que um dia Acho que a retina Beleza Amanhecer O céu no quadro E como eu rezo Todas as noites Na janela do meu quarto É tão sem jeito ou mal Tento mais A minha pele eu já tomo Ou é mal que já deu pra trás A Seks A sua história Não existe A minha pele eu já pra lá A minha pele eu já quero A minha pele eu já tenho A minha pele eu já vou A minha pele eu já vou Sem dar légua até laxar o chão Vamos lá, punição progressão Vamos esquentar isso daqui Vamos agitar isso daqui Vem com a gente, vai Eu sou o filho do que eu Sem a dor do meio de frente Perneio qualquer espaço Assim não dá não Eu sou o filho do que eu Sem quebrar o ano inteiro De janeiro a janeiro Sem dar légua até laxar o chão Valeu galera Valeu, obrigado Obrigado